Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Estamos de volta para a nossa segunda e última aula desse palhacinho fofo Pennywise, o vilão aí do filme Eat a Coisa. Então, se você está fazendo, se você já terminou a cabecinha, então já, já a gente vai continuar aí e finalizar essa belezinha. Se você caiu aqui nessa aula de paraquedas, a gente está fazendo aqui a segunda parte do Pennywise, tá? Então, o que você faz? Já deixa o joinha aqui nesse vídeo para não esquecer. Aí, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você ir direto para a primeira parte, tá? Então, você clica, você vai lá direto e lá você vai fazer a cabecinha e todo o processo do cabelinho, que é bastante trabalhoso e bem detalhadinho, tá? Então, você vai lá, faz, bem bonitinho, deixa o joinha lá. Finalizando, você volta aqui para a gente continuar, tá? E você aí que já está preparado para a segunda parte, já deixa o joinha, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber notificações de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal, tá? E principalmente, pessoal, não esquece o joinha, tá? Muitas pessoas esquecendo do joinha. O joinha não custa nada, não cai o dedinho e é uma maneira de vocês me ajudar, tá? Então, por gentileza, já deixa agora o joinha aí para não esquecer, tá? Então, a lista de materiais, pessoal, está aqui embaixo também, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então, eu já deixei aqui embaixo também, tá? Então, boa aula para todos vocês. Com o nosso fio na cor glacial e nossa agulha de número 3, a gente vai começar fazendo os pezinhos que já vai ligar nas perninhas e depois, unindo as perninhas, a gente vai até o pescocinho dele, tá, pessoal? Então, a gente vai começar com a cor glacial, fazendo os sapatinhos dele, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu anel mágico com 6 pontos baixos. 6, aí eu puxo aqui o meu anelzinho mágico, vou marcar aqui a minha carreira. Agora, pessoal, depois de ter feito o anelzinho mágico com 6 pontos baixos, nossa próxima carreira será uma carreira de aumentos, tá? Aumentos em toda a nossa carreirinha. Dois pontinhos sob cada pontinho até o finalzinho da nossa carreira. Finalizei a minha carreirinha de aumentos, totalizei aqui 12 pontos baixos. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar duas carreiras de ponto baixo sob ponto baixo. Duas carreirinhas de pontinho sob pontinho apenas, tá? Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas, façam aí as duas de vocês e a gente já volta. Finalizei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Posso tirar aqui o meu marcador. A gente vai finalizar apenas deixando o fio pra costurar, tá, pessoal? Então, eu vou cortar aqui, apenas deixando o fio pra costura e vou arrematar aqui o fiozinho, tá? Então, eu vou arrematar isso aqui junto com vocês. Aí, todos os outros arremates parecidos com esse, pessoal, será igualzinho, tá? Aí, é só vocês fazerem aí igualzinho isso aqui, tá? Então, ó, aqui eu fiz o meu último ponto. Aí, eu pulo um, venho aqui. Aí, eu puxo aqui, deixando mais ou menos do mesmo tamanho do meu ponto, tá, ó? Aí, vem na alcinha de trás aqui. Ó, me certifico que tá bem bonitinho do tamanho dos meus pontos, ó. Vou só focar aqui pra vocês verem. Aí, eu entro aqui, ó, nos pontinhos. E como essa peça aqui vai ser uma peça que ela vai ficar fechada, pessoal, aqui eu não divido o fiozinho, tá? E levo um pra cada lado. Então, aqui, eu dou um nozinho. Você pode dar dois, se você preferir, tá, pessoal? Então, eu dou um nozinho aqui. Corto o fio. E deixo ele, pessoal, assim mesmo, tá? Porque essa peça vai ser uma peça fechada. Então, ele vai ficar escondidinho aqui dentro, tá? Então, ó, finalizamos os sapatinhos. Agora, a gente vai começar a seguir a perninha, tá? Se você já quiser fazer o outro sapatinho aí também, é só pausar aqui, fazer, e a gente continua a perninha, tá? Então, beleza. Então, agora, a gente vai pegar o nosso fio na cor aço pra gente continuar aqui as perninhas. Então, eu agora vou fazer aqui o meu nozinho. Ó. Vou conectar aqui, pessoal. Não conecto onde eu arrematei, tá? Vou conectar um pouquinho mais longe dele. Já trabalho aqui o meu primeiro ponto baixo. Lembrando que a carreira tá com 12 pontos baixos, tá, pessoal? Então, eu já trabalhei aqui o meu primeiro ponto baixo. O que que a gente vai fazer aqui? Duas carreirinhas, pessoal, de ponto baixo sobre ponto baixo. Duas carreirinhas apenas de pontinho sobre pontinho, tá? Carreira tá com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas, tá? Façam aí as duas carreirinhas de vocês. Vamos arrematando o fiozinho, tá? E a gente já volta. Pessoal, finalizei aqui as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Agora, a gente tá trabalhando com a cor aço. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Vamos trabalhar uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de trás, pessoal. Tá? Agora, a gente vai fazer pontinho sobre pontinho nas alcinhas de trás. Vão ser 12 pontinhos nessa carreira, tá? Nas alcinhas de trás, porque a gente vai depois trabalhar o babadinho aqui na alcinha da frente, tá? Então, ó, pontinho sobre pontinho nas alcinhas de trás, tá bom? Olha só. Até o finalzinho da carreira. Finalizei a carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de trás, ó. Tá vendo as alcinhas da frente livre aqui? Beleza. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, normalmente, pegando nas duas alcinhas, tá, pessoal? Então, é apenas uma carreirinha de pontinho sobre pontinho, tá? Lembrando que a carreirinha tá com 12 pontos baixos, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha, faça aí e a gente já volta. Terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha que belezinha que já tá ficando a nossa perninha. Agora, pessoal, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar uma carreira todinha de aumentos. A gente vai fazer dois pontinhos sobre cada pontinho até o final da carreira, porém, bem atenção, nas alcinhas da frente. Trabalhamos aqui embaixo nas alcinhas de trás. Agora, a gente vai trabalhar aumentos na alcinha da frente. Então, ó, em cada alcinha da frente, tá vendo, ó? A gente vai fazer dois pontinhos. Só na da frente, tá, pessoal? Pra gente ter o efeito que a gente precisa. Tem que ser na da frente, tá vendo, ó? Então, ó, alcinha da frente, dois pontinhos. Tá vendo? E vamos seguir assim até o finalzinho da carreira. A nossa carreirinha tá com 12 pontos baixos. Quando finalizar, a gente tem que ter 24 pontos baixos apenas nas alcinhas da frente, tá, pessoal? Olha só. Alcinha da frente, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de aumentos nas alcinhas da frente. Façam aí, a gente já volta. Terminei a minha carreirinha de aumentos nas alcinhas da frente. Totalizei 24 pontos baixos, tá, pessoal? 24 pontinhos baixos nas alcinhas da frente, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, podemos pegar nas duas alcinhas, tá? Então, ó, pontinho sobre pontinho. Agora, normalmente, pegando nas duas alcinhas, tá? Então, uma carreirinha apenas de pontinho baixo sobre pontinho baixo, tá? Vou aqui fazer a minha carreirinha. Faça aí a de vocês. E a gente já volta. Finalizei, pessoal, minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, tá vendo, ó? Carreirinha tem 24 pontos baixos. Posso tirar o meu marcador. E é o seguinte, pessoal, geralmente, quando eu faço perninha, eu sempre falo, arremate uma perninha, a outra a gente deixa o fio pra já conectar as perninhas, seguir o corpo, tá? Porém, pessoal, a perninha do nosso pinuaz, a gente vai ter que trabalhar nela. Vamos ter que fazer aqui o cadarço, vamos ter que fazer o babadinho, vamos ter que fazer o detalhe em vermelho aqui. E se o corpinho tiver montado, pessoal, pra fazer isso, eu falo por experiência própria, porque uma das perninhas eu fiz com o meu primeiro montado, acaba dando mais trabalho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai arrematar as duas perninhas, pessoal, tá? Ó, o arremate é igual o que eu fiz aqui com vocês, tá? Então, as duas perninhas a gente vai arrematar, tá? Aí, a gente vai trabalhar os detalhes nas duas perninhas, deixar elas prontinhas, aí a gente une elas pra facilitar o nosso trabalho, tá? Então, eu vou arrematar aqui, vou encher, pessoal, só até aqui, ó, e volto pra gente continuar os detalhes da nossa perninha, tá? Pessoal, ó, coloquei enchimento aqui na minha perninha, tá vendo, ó? E tô aqui com um pedaço de fio brigadeiro na minha agulha, tá? Primeira coisa, pessoal, ó, aqui atrás da minha perninha, porque aqui será a frente, tá onde eu arrematei e onde eu comecei e terminei as carreirinhas aqui, ó, que tem o degrauzinho, tá vendo, ó? Que a gente trabalhou nas carreirinhas de trás. Então, deixa essa parte pra trás, tá? E a gente vai trabalhar aqui na frente. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, na parte glacial, aqui onde será o sapatinho do nosso Pinoise, eu coloquei alguns alfinetes, vou colocar aqui na telinha pra vocês verem e marcar o de vocês, tá? Ok? Marcadinho. Agora, ó, eu vou entrar aqui por trás e a gente vai trabalhar aqui, pessoal, um cadarço, tá bom? Então, ó, é bem simples, tá, pessoal? Não tem erro. Deixa aqui um pedacinho pra você finalizar. Ó, entrei por aqui. Aí eu entro aqui e tiro esse. Você pode cruzar aí, pessoal, do jeito que quiser, tá? Porque o importante é a gente ter um cruzamento aqui com a linha brigadeiro pra gente poder trabalhar o cadarço, tá vendo? Aí agora, ó, eu vou vir aqui. Se você sair de outras formas, não tem problema. O que importa é a gente fazer o cadarcinho, tá vendo? Agora eu venho aqui. Ó, tá vendo? Agora eu vou sair aqui, ó, tiro esse. Arruma aqui, ó. O cadarcinho não tá ficando muito bonito. Ó. E agora eu venho aqui e posso levar aqui atrás, ó, junto com esse aqui. Tá vendo? Ó, fizemos o cadarcinho aqui, o detalhinho do sapatinho dele. Aí aqui atrás, pessoal, eu vou dar dois nozinhos. O primeiro eu não puxo muito. O segundo eu já posso dar uma puxadinha a mais. Aí eu vou cortar aqui o meu fio. E vou, ó, esconder o meu nozinho aqui dentro, tá? A bundinha da minha agulha é fininha. Mas eu vou com ela mesmo. Ó. Aí eu entro aqui por debaixo, dou uma cutucadinha pra me certificar que ele sumiu. Tá vendo, ó? Ó, tá pronto o cadarcinho. Aí, pessoal, depois vai ter aqui o pompomzinho vermelho, tá? Mas aí depois, a gente, quando tiver montado, a gente já coloca todos os pomponzinhos, tá? Então fizemos o cadarço. Agora, pessoal, você vai pegar a sua agulha de número 2,5, o seu fio na cor aço e a gente vai começar agora a trabalhar o babadinho da perninha, tá? Então eu vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Tá vendo? Aí, pessoal, aqui atrás, ó, nós temos as alcinhas da frente, tá vendo, ó? As alcinhas da frente. Aí, pessoal, você vai conectar, ó, pezinho pra lá, tá vendo, ó? E essa parte aqui virada pra mim. Aí eu vou conectar aqui. A gente tem aqui 12 alcinhas, pessoal, 12 alcinhas. E a gente vai trabalhar agora, nessas alcinhas da frente, um ponto baixo e um aumento. Isso mesmo, um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo aqui pra começar, tá vendo? Deixa eu só focar aqui. E agora, aqui na alcinha da frente, eu faço um aumento. Só me certificar que não ficou nenhum fiozinho aqui. que eu faço um aumento. E a gente vai seguir assim, pessoal. Agora eu pulo aqui pra esse degrauzinho, ó. Sempre fica um ponto baixo e um aumento. E vamos seguir assim com um ponto baixo e um aumento até o finalzinho da nossa carreira. Pessoal, terminei, ó, a minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento naquelas alcinhas da frente, tá vendo, ó? Que a gente trabalhou nas alcinhas de trás, deixou as alcinhas da frente pra trabalhar o babadinho, tá? Então, a gente trabalhou aqui um ponto baixo e um aumento, totalizamos aqui dezoito pontos baixos, tá? Marquei aqui a minha carreira. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, será apenas pontinho sobre pontinho, tá? Até o finalzinho da carreira. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Façam aí e a gente já volta. Terminei, pessoal, ó. Minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Posso tirar meu marcador. Vou cortar aqui o fio deixando apenas pra arrematar, tá? Então, não precisa deixar um pedaço muito grande. Agora, é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer esse arremate aqui desse babado junto com vocês, tá bom? Aí, os outros arremates dos outros babadinhos vocês vão fazer a mesma coisinha, tá? Então, esse eu faço juntinho com vocês. Bem bonitinho. O restante é só vocês fazerem igualzinho, tá? Pessoal, ó. Já coloquei aqui o fiozinho na minha agulha, tá? Então, vamos lá pro arremate. Vamos começar do mesmo jeitinho que eu fiz o outro, tá? Finalizei aqui. Pulo um. Venho no próximo. Aí, passo na alcinha de trás do meu último pontinho. Ó. Ajeito o meu ponto, ó. Pra ele ficar bem bonitinho. Tá vendo, ó? Bem bonitinho do mesmo tamanho. Aí, passo aqui nas alcinhas de trás do meu trabalho, ó. Tá vendo? Vejo aqui em cima se tá tudo bonitinho. Aí, pessoal, como essa peça vai ficar exposta, tá vendo, ó? Alguém pode pegar, levantar o babadinho. A gente quer aqui um arremate perfeitinho, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou levar aqui pra mais umas alcinhas, tá, ó? Aí, pessoal, a gente vai abrir esse fiozinho aqui, tá? Ó, vai abrir e dividir ele no meio, tá bom? Então, deixa eu abrir o meu aqui. Vou dividir ele, tá, ó? Ó, dividir ele em dois. Aí, pessoal, eu vou pegar aqui o meu primeiro montinho aqui, tá, ó? Vou pôr novamente na minha agulha. Aí, eu vou levar esse pra um caminho, pra outro caminho, tá, pessoal? Ó, temos os dois aqui. Então, eu vou levar esse pra outro caminho. Ó, passo aqui mais uma alcinha. peraí que saiu da minha agulha, pessoal, vou colocar novamente. Ó, dou um nozinho. Eu vou dar apenas um, tá, pessoal? Se você quiser dar dois nozinhos, pode dar. E aí, ó, eu passo ele em algumas alcinhas aqui. Ó. Não tô conseguindo entrar aqui. E agora, eu posso cortar esse fiozinho rente aqui, tá vendo? Agora, eu faço a mesma coisa, pessoal, com esse fiozinho aqui, tá? Vou levar ele um pouquinho. Deixa eu só cortar aqui que tá me atrapalhando. Ó. Opa. Então, ó, tá vendo? Aí, eu vou levar ele aqui pra algum lugarzinho, longe da onde eu desfiei. vou deixar aqui mesmo, ó. Aqui, eu vou dar um nozinho. Ó. Dei um nozinho. Caminho com ele um pouquinho. Tá vendo? E corto ele rentezinho aqui. Aí, ó, tá arrematado aqui o babadinho. a gente pode desvirar. A gente pode desvirar. A pessoa vai desvirar se quiser, não vai ver nenhum arremate feinho aqui, Tá vendo, ó? Bonitinho. Olha pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? E tá pronto aqui o babadinho do pezinho dele, tá? Da partezinha da calça. Você vai fazer isso, pessoal, com todos os fiozinhos que ficarem expostos, tá? Quando a gente arremata igual aqui, ó, eu deixei o nozinho bem grosseiro aqui. Por quê? Porque a gente vai esconder ele. Então, não temos essa preocupação. Aqui não, pessoal. Aqui a peça vai ficar exposta, tá vendo? Então, é muito importante você fazer um arremate bem perfeitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai pegar aí um pedaço do seu fio cereja. Ó, vou pegar aqui um pedaço do meu. Vou colocar aqui na minha agulha. Agora, a gente vai trabalhar, pessoal, o detalhe aqui do babadinho dele, tá? A gente vai fazer rente aqui, pessoal, onde a gente começou a trabalhar o babado, tá? Vou entrar aqui por trás, tá bom, pessoal? Aqui no meinho, aqui por trás, ó, tá vendo? E já vou sair aqui na frente, ó. Tá vendo, ó? É rente aonde a gente começou a fazer o babado, tá vendo? Essa foi a nossa primeira carreira do babado. É bem rente, tá bom, pessoal? Aí, ó, deixa um pedacinho aqui. Eu enchi a minha perninha, pessoal, porque eu prefiro trabalhar com ela cheia, tá? Então, por isso que, às vezes, eu deixo o dedo aqui pra não escapar enchimento. Aí, o que nós vamos fazer aqui agora, ó? Bem simples. A gente vai, ó, um pontinho atrás, um pontinho à frente. Ó. Tá vendo, ó? Estamos aqui entre dois pontos, ó. Um aqui e um aqui. Tá vendo? O fio sempre vai ficar entre dois pontos. Aí, ó, um pontinho atrás que já vai pegar nesse pontinho, um pontinho à frente. Tô fazendo esse junto com vocês, pessoal, porque depois todos os outros detalhes vão ser iguais, tá? Ó, um pontinho atrás, um pontinho à frente, ó. O fio fica entre dois pontinhos e olha como que tem que ficar a agulha, tá vendo? Ó, um pontinho atrás, um pontinho à frente. Ó, um pontinho atrás, um pontinho à frente. E a gente vai seguindo até o finalzinho, ó. Um pontinho atrás, um pontinho à frente. Tá vendo? Um pontinho atrás, um pontinho à frente. Agora aqui, ó, já é o final, tá vendo? Aí aqui, ó, eu entro aqui e já saio aqui junto com esse. Pessoal, eu poderia ter entrado aqui por cima, tá? Pra ter facilitado a minha vida. Mas é costume, então eu nem me lembrei. Mas vocês podem, ó, na outra perninha, entrar por aqui. Aí deixa o fiozinho aqui e depois na hora de finalizar vocês sobem aqui, dá o nozinho aqui mesmo e depois a gente vai fechar e vai ficar escondidinho, tá bom? Mas como eu tenho o hábito de fazer as peças que já estão fechadas, eu nem me lembrei. Então, ó, aqui eu vou dar um nozinho, vou dar mais um e aquele esqueminha que vocês já conhecem de esconder o nozinho, tá? Que a gente já trabalhou aqui. Então eu vou esconder aqui rapidinho. Pessoal, terminamos, ó, o detalhinho em vermelho da calça dele. Olha que belezinha que ficou. Aí, pessoal, o que fizemos nessa perninha, tá? Desde o sapatinho até aqui, o detalhinho babadinho, você vai repetir agora na segunda perninha. A minha segunda perninha já tá prontinha, inclusive, pessoal, eu já coloquei o pompomzinho aqui, tá? Mas não se preocupe com isso, eu só fiz pra adiantar, já já a gente vai fazer e você já coloca, tá? Só fiz mesmo pra adiantar. Então agora a gente vai juntar as nossas perninhas, tá, pessoal? Então, ó, já pegue novamente o seu fio aí na cor aço. Vou aqui fazer o meu nozinho e agora, pessoal, a gente vai trabalhar novamente com a agulha de número 3, tá? Agulha de número 3. Pessoal, antes da gente começar o seguinte, tá, ó? Aqui eu já tenho a frente da perninha e aqui também. A gente vai começar pelo lado de trás, tá? Então, ó, eu vou deixar a frente pra trás aqui, a frente pra trás aqui bem bonitinho, tá? Pra gente começar atrás, porque assim, pessoal, todos os começos e finais aqui da carreira fica aqui, tá bom? E depois, quando a gente for trabalhar a saia, né, porque ele tem uma sainha por cima desse balonezinho aqui, a gente também começa por aqui e assim os degraizinhos vão ficando todos pra trás, tá bom, pessoal? Então, ó, minhas perninhas são viradas pra frente, tá? Vou pegar aqui uma perninha, você vai pegar aí a sua perninha, primeira perninha, eu vou conectar, pessoal, aqui do ladinho, tá? Então, ó, ela tá aqui, aqui é a frente dela, tá vendo, ó? Eu vou conectar do ladinho, aí eu dou uma dobradinha aqui nele, ó, tá vendo? Ó, a frente tá aqui, dou uma dobradinha pra mim ter noção certinho de onde é o ladinho, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós temos nessa carreira 24 pontos baixos, então eu vou trabalhar aqui 24 pontinhos baixos, tá? Então, ó, pontinho sobre pontinho, vou arrematando aqui o meu fiozinho, então agora eu vou seguir trabalhando aqui nessa perninha 24 pontos baixos, tá? Olha só, pessoal, trabalhei aqui, ó, 24 pontos baixos, tá vendo, ó? Agora o que que a gente vai fazer? Vou deixar aqui a minha perna agora de frente, tá? Vou pegar aqui a minha segunda perninha, pessoal, de frente comigo, vou fazer aqui, ó, vou dobrar de novo pra me ter noção das laterais, tá vendo, ó? E agora, pessoal, a gente vai, ó, o fio tá aqui, tá vendo, ó? Agora a gente vai conectar na segunda perninha, só que, ó, agora a segunda perninha vai tá de frente pra mim, por quê? Porque essa parte aqui, pessoal, é a frente, ok? Quando eu conectar aqui, eu tenho que conectar na frente, pra ficar juntinho assim, tá vendo, ó? Então eu dobrei a perninha, sei que aqui é a lateral bonitinha, deixa eu só confirmar, tá vendo, ó? Aí eu venho aqui do ladinho, ó, e já trabalho aqui um ponto baixo, tá vendo, ó? Agora, ó, fiz o meu primeiro ponto baixo, vou seguir fazendo os restantes, são 24 pontos baixos, né, pessoal? Então agora eu vou fazer um restante aqui nessa segunda perninha, tá vendo, ó? pontinho sobre pontinho, até totalizar 24 pontos baixos, pessoal? Então, ó, vou fazer aqui até o finalzinho da perninha, tá vendo, ó? Olha só, pessoal, segui fazendo, ó, meus 24 pontos baixos na segunda perninha, tá vendo? Cheguei aqui no finalzinho, tá, ó? Agora aqui, eu vou marcar, tá, minha carreira, marca aí a sua, e a gente totaliza agora, pessoal, ó, 24 aqui, 24 aqui, 48 pontos baixos, tá? 48 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar uma carreira, deixa eu só colocar minha agulha aqui, ó, uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, ó, faço meu primeiro pontinho aqui, ó, no meu primeiro ponto dessa perna, então agora a gente vai trabalhar uma carreirinha apenas de pontinho baixo sobre pontinho baixo, tá? Lembrando que a nossa carreira agora tem 48 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os meus 48 pontos baixos, uma carreirinha apenas de pontinho sobre pontinho e já volto com vocês. Pessoal, ó, terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, olha só como que tá. E agora, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer aqui junto com vocês porque algumas pessoas ficam com dúvida, tá? Quando a gente une as perninhas fica um buraquinho aqui, tá vendo, ó? Então, como eu trabalho puxando o meio do meu novelo, eu peguei da outra parte, ó, a de fora, um pedacinho do meu fio na coraço, tá? E vou agora, junto com vocês, costurar esse buraquinho aqui, tá? Porque algumas pessoas ficam com dúvida quando eu falo pra costurar o meio das pernas, então eu vou fazer junto com vocês. Então, ó, o meu trabalho tá aqui, tá? Não finalizei nada, mas vou fazer aqui já e também, pessoal, é mais fácil, tá vendo, ó? É mais fácil. Então, o que que eu faço, pessoal? Eu apenas, ó, dou uns pontinhos aqui, ó, deixo um pedacinho aqui porque eu dou um nozinho mesmo, viu, pessoal? É só pra gente fechar esse buraquinho, até porque fica muito feio se você deixar ele aberto, ó, passei aqui, passo aqui mais uma vez e agora, ó, eu dou uma puxadinha aqui e o que que eu faço aqui? Dou um nozinho. Ó, puxo, bem puxadinho, tá vendo? Dou mais um nozinho, vou dar até três, ó, não preciso, pessoal, passar esses fiozinhos entre as perninhas, por quê? Vai ficar aqui dentro, pessoal, a gente vai colocar enchimento, vai colocar um monte de coisa, então não tem porquê a gente passar entre alcinhas e nada, tá, ó? E tá fechadinho a perninha dele, tá vendo, ó? Você vai colocar, deixar um pedacinho de fio, dá uns dois, três pontinhos, tá? E dá um nozinho, ó, e a perninha dele tá fechadinha, tá? Então, agora, vamos continuar aqui o nosso trabalho, deixa eu só organizar meus fios aqui, Bom, pessoal, agora, essa carreirinha aqui que a gente vai fazer será uma carreirinha toda de diminuições, pessoal, todinha de diminuições. Nós temos aqui na carreirinha 48 pontos baixos. A gente vai trabalhar aqui, pessoal, 24 diminuições. Serão diminuições em toda a carreirinha, pessoal, do começo ao fim, tá, ó? Do começo ao fim, a gente vai trabalhar diminuições. Serão 24 diminuições, tá, pessoal? Ó, não tem segredo, diminuição em toda a carreirinha. Eu vou fazer aqui as minhas 24 diminuições. Façam aí as de vocês e a gente já volta, tá? Terminei, pessoal, a minha carreirinha de diminuições, tá? Foram 24 diminuições e a gente totalizou aqui agora 24 pontos baixos, tá, pessoal? 24 pontinhos baixos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de trás, pessoal. Então, ó, pontinho sobre pontinho nas alcinhas de trás, tá vendo, ó? Então, eu vou seguir aqui fazendo a minha carreira de ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de trás. Façam aí e a gente já volta. Pessoal, terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de trás, tá? Seguinte, pessoal, você deve estar com a sua peça na mão aí, deve estar pensando, meu Deus, essa peça tá toda reganhada, tá estranha, super, hiper, mega normal, tá, pessoal? Olha só a minha, tá toda reganhada, ela vai entrar no eixo já já, tá bom? Seguinte, também não vou colocar enchimento agora, pessoal. Agora eu vou trabalhar as carreiras retas aqui, fixas, tá? E depois eu coloco o enchimento até pra não me atrapalhar, tá? Então, não se preocupem aí com as suas perninhas reganhadas que já já elas vão ficar no lugarzinho, tá bom? Então, a gente trabalhou aqui ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de trás. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar cinco carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, duas alcinhas normalmente, tá? Então, agora a gente vai fazer as carreirinhas retas, fixas, como vocês preferirem chamar, tá, pessoal? De pontinho baixo sobre pontinho baixo. Cinco carreiras e só lembrando, cinco carreiras, né, pessoal? E só lembrando as nossas carreirinhas tem que ter vinte e quatro pontos baixos, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui as minhas cinco carreirinhas, façam aí as cinco de vocês e a gente já volta. Pessoal, terminei, ó, minhas cinco carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Coloquei enchimento aqui, pessoal, nessa parte mais redondinha aqui das perninhas, tá vendo? É muito importante agora você colocar e não coloque até beiradinha porque agora a gente já vai finalizar e aí a gente termina de encher, tá? Mas é importante você vir ajeitando, ó, bonitinho, olha como as pernas já deram uma fechadinha, tá vendo, ó? Coloquei, deixei bem fofinho aqui, ó, tá vendo? Ó, agora, pessoal, depois da gente ter trabalhado as cinco carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, lembrando, nossa carreira tem vinte e quatro pontos baixos, agora a gente vai fazer as carreirinhas de diminuições aqui pra finalizar o corpinho do nosso penwise, tá? A primeira carreirinha de diminuição aqui, pessoal, será de dois pontos baixos e uma diminuição. Eu vou mudar o comecinho, tá bom? Vou começar com um ponto baixo e uma diminuição. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar aqui nessa carreirinha por cinco vezes, cinco vezes nessa carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Então, cinco vezes na carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei por cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição, me restou aqui, ó, um pontinho de base. Sob ele, eu faço um ponto baixo, finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo dezoito pontos baixos. Nossa próxima e última carreirinha, pessoal, será, agora seguindo normalmente, um ponto baixo e uma diminuição. E vamos repetir um ponto baixo e uma diminuição até o finalzinho da carreira. Finalizei a carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição, totalizei doze pontos baixos. Vou tirar o meu marcador, vou finalizar, pessoal, deixando o fio pra costurar, tá? A gente vai costurar a cabecinha com este fio. Então, deixa aí o tanto que você acha necessário pra sua costura, tá? Agora, eu vou encher aqui o corpinho do meu Pennywise e volto pra gente continuar agora os detalhes do corpinho. Pessoal, coloquei enchimento aqui, tá? No corpinho dele. Vou enrolar agora esse fiozinho aqui, tá? Pra ele fazer o seguinte, vou deixar aqui dentro, ó, pra ele não atrapalhar a gente. Certifique-se que o corpinho do seu Pennywise tá bem cheinho, tá, pessoal? Olha só que coisinha mais fofa, olha como as perninhas dele dê uma juntadinha mais. Eu duvido você tá nessa parte agora e não tá apaixonado por esse corpinho. Olha que coisinha mais linda. Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua agulha de número 2,5, vai pegar o seu fio na cor aço, já vou aqui até fazer o meu nozinho inicial, a gente vai trabalhar agora a saia da roupa dele, tá? Então, é o seguinte, ó, perninhas pra frente, corpinho virado aqui pra mim, tá? A gente vai trabalhar agora, pessoal, nessas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Da frente que sobrou quando a gente trabalhou nas alcinhas de trás, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui fazendo a sainha aqui da roupa dele, tá? Aí, pessoal, seguinte, aqui tem um degrauzinho, tá? Na parte de trás, essa primeira carreira que a gente vai fazer aqui agora, será de 3 pontos baixos e um aumento, tá? Nós temos aqui, pessoal, 24 alcinhas, então, essa carreira aqui será de 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou aqui fazer a primeira junto com vocês, tá? primeiro 3 pontos baixos e um aumento. Aproveito arrematar o meu fio, tá, pessoal? Essa primeira aqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, vamos lá, fiz 1, fiz 2, fiz 3, ó, o outro pontinho que tá mais escondidinho aqui, ó, 3, e agora aqui, ó, nesse aqui de cima eu faço um aumento, ó, ok? Vou fazer aqui mais um com vocês, ó, 1, 2, 3, e um aumento. E a gente vai seguir assim, pessoal, por toda a carreirinha, tá? Façam bem tranquilinhos aí, pessoal, porque é bem chato fazer a primeira carreirinha nas alcinhas da frente, ó, mas com bastante paciência aí você consegue fazer e deixar bem bonitinho. E só lembrando, os fiozinhos, pessoal, vocês vão arrematar do jeito que a gente arrematou esse babadinho, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo meus 3 pontos baixos e um aumento nas alcinhas aqui da frente do trabalho, ó, e volto com vocês. Pessoal, terminei a minha carreirinha de 3 pontos baixos e um aumento nessas alcinhas da frente aqui da roupinha dele, tá? Totalizei 30 pontos baixos. Olha só. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Agora vai ficando um pouquinho mais fácil eu trabalhar aqui. Então, agora é só pontinho sobre pontinho, tá? Uma carreirinha apenas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha, façam aí e a gente já volta. Terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha como já tá ficando bonitinha essa sainha. Agora, pessoal, a nossa próxima carreira será uma carreira de 4 pontos baixos e um aumento, tá? 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou mudar o comecinho da carreira, tá, pessoal? Só pra não perder o costume. Então, eu vou começar com 2 pontos baixos e um aumento. a partir daqui eu vou fazer nessa carreirinha aqui por 5 vezes 4 pontos baixos e um aumento. Por 5 vezes 4 pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por 5 vezes 4 pontos baixos e um aumento. Me restou aqui, ó, dois pontinhos de base. Sob cada um eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreira e aqui eu totalizo 36 pontos baixos. Olha só. Agora, pessoal, vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Apenas pontinho sobre pontinho. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Façam aí as de vocês. A de vocês, né? Apenas uma e a gente já volta. Terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, a gente já pode finalizar, tá? Então, eu vou tirar aqui o meu marcador. Vou cortar deixando apenas fio para arrematar. O arremate, pessoal, é o mesmo que a gente fez aqui, tá? O mesmo. Se você, de repente, arrastou o dedinho ansioso ou ansiosa, vai voltar aqui o vídeo bonitinho para fazer um arremate bem perfeitinho, tá bom? Por isso que é importante, pessoal, não pular nenhuma etapa, não só dos meus vídeos, tá, pessoal? De qualquer vídeo aula que você vá assistir na sua vida. Porque, às vezes, um segundinho que você arrasta o dedinho ali, você pode perder uma dica valiosa, tá? Então, ó, ninguém sai perdendo, tá? Nem eu e nem vocês. Então, se você puxou aí, perdeu aquele arremate, é só puxar aí, tá? Vou fazer o meu aqui em off e volto com a peça arrematada. Pessoal, olha só, peça arrematada, olha que coisa mais linda que tá esse corpinho, pessoal, fala sério. Olha isso. Olha que coisa mais linda. E agora, pessoal, ó, vocês viram como as perninhas já se juntaram, né? Ficaram bonitinho. O balonezinho aqui da roupinha dele tá bonitinho. Olha que graça que ficou, pessoal. Agora, o seguinte, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar também os detalhes aqui, tá? Do corpinho em vermelho pra deixar prontinho. Depois, a gente só vai colocar os pomponzinhos, tá? Então, agora eu vou pegar aqui um pedaço do meu fio. Pegue um bom pedaço já, tá, pessoal? Porque é muito ruim fazer, juntar, né? Quando não dá, a gente tem que fazer aquela arrematezinho aí pra continuar, tá? Então, eu vou colocar aqui um bom pedacinho já na minha agulha pra gente fazer os detalhinhos aqui da roupa dele. Bom, pessoal, o seguinte, esse primeiro detalhe vai ser bem rente aqui na saia, tá vendo, ó? Mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, vai ser bem rente. E agora eu vou entrar por cima aqui, tá bom, pessoal? pra ficar mais fácil o nosso arremate, vou entrar aqui por cima, vou sair aqui num pontinho, ó, rente da saia, tá, pessoal? Ó, deixa um pedacinho aqui em cima pra você dar um nozinho, tá vendo? E agora o esquema aqui, pessoal, é o mesmo daqui, tá vendo, ó? Tô no meio dos pontos, um atrás, um na frente, ó. A mesma coisa. Isso aqui é o meu fio da costura, tá, pessoal? Ó, a mesma coisa, tá? Ó, o fio tá aqui, temos um ponto na frente e um ponto atrás. E a gente vai fazendo assim, ó. Então, se você arrastou o dedinho também, você perdeu lá como eu fiz, tá? Mas eu vou fazer aqui um pouquinho junto com vocês, ó. Vou só pegar aqui que não pegou direitinho no pontinho, aqui, ó. Tá vendo? Bem rente na sainha dele, tá? Ó. E a gente vai seguir assim, ó, até lá onde a gente começou, tá vendo, ó? Então, vou fazer aqui agora e volto quando chegar lá no finalzinho pra mostrar como a gente pula pra carreira de cima. Pessoal, ó, trabalhei aqui o meu primeiro detalhinho em vermelho, tá vendo, ó? Rente na sainha e agora só falta um pontinho aqui pra me finalizar essa carreira. Quando eu for entrar nele, pessoal, ó, tá vendo, ó? Eu vou fazer o que, ó? Eu vou pular, ó, esta carreira, tá vendo, ó? E essa. E vou subir. Posso subir em qualquer pontinho, tá, pessoal? Porque depois a gente vai arrematar aqui, ó. Tá vendo? Pulei essa e pulei essa. Duas carreirinhas, tá vendo, ó? Aí eu finalizo essa e agora aqui, ó, eu já começo a trabalhar novamente, tá vendo, ó? A próxima carreirinha, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou seguir assim, ó, até chegar aqui novamente, tá vendo? Então, vou fazer aqui, façam aí e a gente já volta. Pessoal, voltei aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Ó, tá vendo? Pra finalizar, falta só um pouquinho. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó, como eu vou fazer. Eu vou, ó, entrar aqui, mas aí, ao invés de sair aqui, eu entro aqui e subo aqui, tá, ó? Eu não vou dar um nozinho aqui agora, porque depois eu dou um nozinho em todos juntos, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar mais um pedaço do meu fio cereja aqui, ó, colocar na minha agulha, mostrar pra vocês o que a gente faz caso isso aconteça com vocês, tá? Aí, eu vou novamente entrar aqui, ó, entre bem no meinho e saio aqui, tá vendo? deixo aqui esse pedacinho junto com esses e agora eu dou continuidade, tá vendo, pessoal? Ó, infelizmente faltou só um pouquinho, mas não tenho o que fazer, tá? Então, agora eu vou chegar aqui no finalzinho. Agora, vai ter um degrauzinho aqui, não tem o que fazer. ó, agora eu entro aqui, posso subir aqui junto com esses, ó, tá vendo? E assim a gente finaliza, ó, olha que belezinha que ficou, tá vendo? aqui, pessoal, aqui, pessoal, agora é só a gente dar nozinhos, tá vendo, ó? Eu vou dar dois nozinhos aqui, ó, não puxe muito, tá, pessoal? Ó, dei dois nozinhos, pego esses dois fios aqui, ó, e dou dois nozinhos também. Aí a gente pode cortar aqui, não se preocupe, porque tudo isso vai ficar escondido, tá, pessoal, ó, quando a gente colocar a cabecinha, e assim a gente finaliza os detalhinhos aqui do nosso corpinho, depois só vai faltar aqui os pompons, tá? Então agora, pessoal, você vai deixar essa peça reservada, tá bom? Lá junto com a cabecinha, porque agora a gente vai continuar fazendo as outras pecinhas. Pessoal, agora com o nosso fio na cor branco, nossa agulha de número três, vamos começar a fazer as mãozinhas e que liga já nos bracinhos do nosso pinoise, tá? Já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Nossa próxima carreira, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento, tá? Então vou fazer aqui junto com vocês. Um, dois, e um aumento. E agora mais uma vez, um, dois, e um aumento. Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo oito pontos baixos, tá? Vou aqui desvirar minha peça, tá vendo? Agora a nossa próxima carreira aqui, pessoal, a gente vai reverter isso que a gente acabou de fazer. Então agora a gente vai trabalhar aqui dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Então vou fazer junto com vocês. Dois, e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. finalizamos, posso tirar o meu marcador. Vou aqui fazer apenas um baixíssimo, cortar o fio pra arrematar, tá bom, pessoal? Apenas fio pra arrematar. O arremate é esse que a gente tá fazendo, tá? Só que esse aqui você não precisa desfiar nada, que a gente vai continuar o trabalho bonitinho. apenas entrar aqui no pontinho bonitinho, tá? Vou arrematar aqui o meu e vem. Pessoal, pecinha arrematada, tá? E eu esqueci de falar, depois que fizemos aqui dois pontos baixos e uma diminuição, a gente ficou com seis pontos baixos, tá? Agora é o seguinte, continuando com a nossa agulha três, agora vamos pegar o nosso fio na cor aço, tá? Vamos fazer aqui o nosso nozinho inicial, bonitinho. Vamos conectar aqui, deixa eu só ver onde eu rematei, vou conectar aqui e agora pessoal, vamos fazer uma carreira aqui, arrematando o fiozinho, não esqueça, tá? De pontinho baixo sobre pontinho baixo, tá? Apenas uma carreirinha, seis pontinhos, tá? Vou fazer aqui e já volto. Olha só pessoal, fiz a minha carreira aqui de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Olha como que ficou, não vou colocar enchimento agora, tá? pessoal, mas se você já quiser colocar um pouquinho aqui, fique à vontade. Agora a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, só que agora nas alcinhas de trás, tá pessoal? Nas alcinhas de trás, ó, apenas nas alcinhas de trás. e seis, ó, tá vendo? Nas alcinhas de trás. carreiras. Agora eu vou marcar aqui minha carreira, eu não marquei essa, mas eu vou marcar essa aqui. Ó. Agora pessoal, pegando normalmente nas duas alcinhas, tá? Agora normalmente, vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? agora nas duas alcinhas normalmente, uma carreirinha apenas. Finalizei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo e agora, pessoal, agora sim, ó, você pode colocar um pouquinho de enchimento, tá? Então eu vou aqui com o meu palitinho, ó, pega aí a ferramenta que você achar melhor pra te auxiliar e coloca, não coloca até o talinho aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, bonitinho. Acho que tem muito aqui. Pronto, ó. Ok? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar o quê? Um ponto baixo e um aumento nas alcinhas da frente, pessoal, da frente, tá? Então eu vou fazer aqui junto com vocês, ó, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. alcinhas da frente, tá? Finalizo e marco a minha carreira e aqui eu totalizo nove pontos baixos. Agora, pessoal, a gente vai fazer o contrário, tá? Agora, pegando nas duas alcinhas, tá? Agora pode pegar normalmente nas duas. Agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. ok? Então vamos lá novamente. Um ponto baixo e uma diminuição. E mais uma vez, um ponto baixo e uma diminuição. finalizo e marco a minha carreira e aqui novamente totalizo seis pontos baixos. Agora, pessoal, vou colocar mais um pouquinho de enchimento, sempre aos poucos, pessoal, pra gente não desmanchar o formato que a gente tá criando, tá? Toda vez que a gente trabalha aqui nas alcinhas da frente e aumenta, é pra gente criar uma coisa mais fofinha, tá? Pra dar aquele efeito da roupinha dele. Então agora, eu vou me certificar que essa parte do braço tá cheinha e aí a gente vai colocando enchimento aqui, ó, nessa parte mais fofinha aqui, tá? Que a gente quer que fique com esse efeito mais fofinho. O braço tá cheio, tá? agora eu ponho o dedo aqui, ó, onde a gente começou a trabalhar nas alcinhas da frente, eu vou colocando enchimento aqui, ó, pra deixar essa partezinha aqui, ó, mais redondinha, tá? e vou segurando pra esse enchimento não entrar mais aqui porque não tem mais necessidade, tá? Ó, beleza, ó, então, ok? Agora é o seguinte, agora a gente vai trabalhar mais um detalhe aqui no braço, tá? Então, novamente, vamos trabalhar nas alcinhas da frente, nossa carreirinha tá com seis pontos baixos, agora vamos trabalhar aumentos em toda a carreirinha, só que nas alcinhas da frente, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês, dois pontinhos sobre cada pontinho nas alcinhas da frente, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. E aí 11 e 12 Finalizo, marco a minha carreira Totalizo aqui agora 12 pontos baixos, tá pessoal? Seguinte Agora vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo Sobre ponto baixo Pegando nas duas alcinhas agora, pessoal Uma carreirinha de ponto baixo Sobre ponto baixo Pegando nas duas alcinhas, tá? Bom, pessoal, finalizei aqui a minha carreirinha de ponto baixo Sobre ponto baixo Agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreirinha toda de diminuições, tá? Então agora vai ser uma carreirinha só de diminuição Seis diminuições, tá pessoal? Vou fazer aqui Façam aí e a gente já volta Finalizei minha carreirinha de diminuições aqui Totalizei seis pontos baixos Posso tirar o meu marcador Finalizo apenas pra arrematar, tá bom, pessoal? Só pra arrematar Agora o que que eu vou fazer? Vou encher aqui Essa parte do bracinho, tá? Então vou pegar aqui um pouquinho de enchimento E quando eu for encher, pessoal Como eu já sei que aqui tá cheio Aqui tá cheio Eu vou fazer o que, ó? Eu vou segurar Deixa eu só Pôr meu enchimento aqui Que o ventilador tá levando ele embora Vou segurar aqui, ó Tá vendo, ó? Pra mim me certificar que esse enchimento vai ficar só aqui, ó Tá? Que ele não vai ser arrastado lá pra baixo Eu vou deixando essa parte aqui Mais redondinha possível, tá? Olha pra vocês verem Que tem que ficar arredondinha, tá bom? Ó Vai colocando bonitinho, ó Tá vendo como fica bem redondinho? Então é isso que a gente precisa aqui Ó Tá vendo? Feito isso Deixa eu colocar só mais um pouquinho Que eu tô sentindo que tá um pouquinho murcho ainda Ó Tá vendo? Agora eu vou Fechar aqui o bracinho, tá, pessoal? Aquele esqueminha, tá? Ó Alcinhas da frente, ó Um Dois Três Quatro Cinco Puxei, ó Tá vendo? Certifico que tá bem fechadinho Entro bem no meinho aqui, ó Posso sair aqui mesmo E agora eu vou, ó Olhando bonitinho, ó Certifico que tá fechadinho Desamassos pra ver tudo bonitinho Ó Puxo E assim a gente finaliza E assim a gente finaliza Parte do bracinho, tá bom, ó Ó Agora, pessoal Você vai pegar a sua agulha de número Dois e meio Fio na coraço novamente Vamos fazer aqui O nozinho inicial Pra começar a trabalhar O babadinho do bracinho, tá? Deixa eu só organizar a minha mesa E volto Bom, pessoal Temos aqui As alcinhas da frente Novamente Tá vendo, ó E nós temos Seis alcinhas E a nossa primeira carreira aqui, pessoal Será uma carreirinha de aumentos, tá? Então serão dois pontinhos Sob cada pontinho Nas alcinhas da frente aqui, tá? Então, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis Eu vou pegar aqui No meu primeiro pontinho, ó Tá vendo? Na minha primeira alcinha, quer dizer E já vou aqui Trabalhar um aumento Vou repetir Que essa, ó A mão sempre pra lá, tá, pessoal? E, ó O ombrinho aqui Voltado pra vocês, tá? A primeira carreira É mais chata, pessoal Não tem o que fazer, ó Fiz o meu primeiro aumento Aí aqui eu pulo Pro pontinho de cá Tá vendo, ó E já trabalho aqui Mais um aumento Arrematando o fiozinho Ó E agora Vou seguindo assim Tá vendo, ó Fazendo os aumentos Nas alcinhas da frente aqui Façam aí agora Tá vendo, ó Eu vou terminar aqui E volto Pessoal, ó Terminei a minha carreirinha De aumentos Nas alcinhas da frente Olha como que ficou Bonitinho Agora, pessoal A nossa próxima E última carreira aqui Será A gente totalizou Doze pontos baixos Tá, pessoal? Desculpa Doze pontos baixos Agora a gente vai fazer aqui Uma carreirinha De ponto baixo Sob ponto baixo Tá? Uma carreirinha Apenas De pontinho baixo Sob pontinho baixo Tá? Então vou fazer aqui A minha Não vou nem marcar Porque são só doze pontinhos Façam aí a de vocês E a gente já volta Finalizei, pessoal Minha carreirinha De ponto baixo Sob ponto baixo Tá? Agora a gente já pode Finalizar aqui Corte Deixando apenas Fio Pra arrematar Tá bom? O arremate É o mesmo Do babadinho Da perninha Da sainha Tá, pessoal? Então você já tá aí Crack no arremate Tá? Lembre-se de Arrematar aquele arremate Bem bonitinho Tá bom? Dividindo a linha Se você pulou Aí é só voltar Lá no detalhe Da perna Que você vai saber Direitinho Do que eu tô falando Vou arrematar O meu aqui Em off E volto Pessoal Bracinho finalizado Olha que coisa Mais linda, pessoal Que ficou Este bracinho Agora Você vai colocar Um bom pedaço Do seu fio cereja Na agulha E a gente vai começar A trabalhar Os detalhinhos Aqui do bracinho Também Tá vendo? Deixa eu pegar O outro aqui Pra mostrar Este detalhinho Aqui, tá? Então A primeira coisa Pessoal É vocês verem Onde a gente tem Os dentinhos Os degrais Tá vendo? Então aqui a gente tem Então a gente sempre vai Começar Pra gente Arrematar aqui Depois Tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou começar aqui Na parte de baixo É rente Onde a gente começou O babadinho Tá, pessoal? Rente aqui Então a gente vai começar Deixa um pedaço aqui Pra gente Dar um nozinho Depois E aí, pessoal O seguinte O esquema aqui Vai ser o mesmo Tá, ó Então deixa eu mostrar Pra vocês, ó O mesmo Que a gente trabalhou Em todos os detalhes Então agora No bracinho Tá todo mundo Fera já, ó Tá vendo, ó É o mesmo, ó Então a gente vai Trabalhar rente A babadinho, tá? E aí quando chegar Pra gente pular Na próxima detalhe Eu volto Pessoal, ó Pessoal, ó Cheguei aqui Onde a gente vai pular Pro próximo detalhe Então, ó Falta só um Pra finalizar Essa parte aqui Tá vendo? O próximo Será aqui, pessoal Onde a gente trabalhou A primeira vez Que a gente trabalhou Nas alcinhas da frente Tá vendo? De um ponto baixo E um aumento Então eu entro aqui Ó E posso sair aqui, ó Aí a gente finaliza O primeiro detalhe Da parte de baixo, ó Tá vendo? E agora a gente pode Começar a trabalhar aqui, ó Vou fazendo aqui E aí volto Pra gente pular pra cima Ó, pessoal Cheguei no finalzinho De mais esse detalhe Tá vendo, ó Agora quando eu entrar aqui Eu já pulo, pessoal Pra parte aqui Onde a gente trabalhou A segunda vez Nas alcinhas da frente Deixa eu só focar Que hoje minha câmera Não quer me ajudar Ó Na segunda vez Aí eu fecho aqui E a gente já finaliza Esse detalhe desse braço E agora a gente segue Aqui, ó Na segunda vez Que a gente trabalhou Nas alcinhas da frente Tá vendo? Que a gente fez aumentos Então agora a gente vai fazer aqui Tá vendo? Ó Aqui a gente tem o degrauzinho Não tem o que fazer, né, pessoal? Ó Puxa bonitinho E quando você entrar aqui, ó Você já pode sair aqui Onde você entrou, ó Não tem problema Amassar o bracinho, tá, pessoal? Ó Peraí Ó Aí aqui É aquele esqueminha, tá, pessoal? Dois nozinhos Escondeu o fio Pessoal Bracinho finalizado, tá? Olha que bonitinho Lembre-se, pessoal Caso eu esqueça, tá? Essa parte Que tem os Os degraizinhos A gente vai colocar Pra dentro Depois na hora de costurar Tá bom? Pra gente ter um arremate Bem bonitinho Meu outro bracinho Tá prontinho aqui Reserva ali junto O corpinho Pra gente continuar Pessoal Agora com o seu fio Na cor porcelana E sua agulha De número 2,5 A gente vai trabalhar Aquele babadinho Do pescoço dele, tá? Então a primeira coisa Que a gente vai fazer Vou começar aqui Fazendo O meu nozinho inicial E a partir daqui Pessoal Eu vou fazer 23 correntes, tá? 23 correntinhas Então façam aí As suas 23 Eu vou fazer as minhas E a gente já volta Fiz as minhas 23 correntinhas Agora, pessoal Vamos trabalhar aqui Pontos alto Ok? E o que que a gente vai fazer? Primeira coisa Eu vou pular 2 correntinhas, tá? Vou laçar Vou pular 2 E aí, pessoal Em cada correntinha Voltando aqui agora A gente vai trabalhar 3 pontos altos Na mesma correntinha, tá? Então fiz 1 Fiz 2 E fiz 3 Tá vendo, ó? Na correntinha seguinte Fiz 1 Fiz 2 E fiz 3 Na correntinha seguinte Mais 3 pontos altos, ó E a gente vai seguir assim, pessoal Até o finalzinho das correntes Tá? Fazendo 3 pontos altos Em cada correntinha, tá? Então vou fazer aqui Façam aí E a gente já volta Pessoal, ó Cheguei aqui no finalzinho Do meu trabalho Tá vendo, ó? Agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Posso cortar Deixa um pedacinho, pessoal Razoável Pra gente fazer uma costurinha Pra juntar Uma pontinha na outra, tá? Não precisa ser nada Muito grande, não Aí você vai notar agora Que ficou, ó Tá vendo? Parecendo um tentáculozinho Tá vendo? Não tem problema, pessoal Depois Quando a gente colocar No pescocinho dele Porque a gente vai colocar assim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Mais ou menos A gente vai colocar certinho No pescocinho dele Depois a gente vai, ó Dobrando aqui Pra ficar Bem bonitinho Tá vendo? Então agora, ó Você vai deixar ele assim mesmo Pra gente continuar fazendo As últimas pecinhas que faltam Pessoal, agora com o seu fio Na cor cereja Agulha número 2 A gente vai começar a fazer, ó Esses pomponzinhos aqui Pra colocar no sapatinho E também na roupinha dele, tá? Então assim É bem simples, tá bom? Você vai fazer um nozinho Deixando desse lado aqui também Tá só um pedacinho suficiente Pra você dar um nozinho, tá? Aí, ó A gente vai trabalhar Duas correntinhas Olha que facinho Ok? Feito isso Voltando Vai pular uma Aqui nessa outra correntinha Né? Você vai fazer o que? Três pontos baixos Tá? Então você fez Duas correntinhas Pulou uma E na outra Você fez Três pontos baixos Olha só Aí você vai fazer Uma correntinha Cortar Deixando o fio Também pra dar um nozinho Tá? Agora aqui, pessoal Ó Bastante delicadeza Tá? Na hora de fazer isso aqui O que que a gente vai fazer? Ó Olha aqui Fazer junto com vocês Pra não ter erro Eu vou entrar aqui, ó No meu primeiro ponto baixo Tá vendo, ó Entrei Não aperto agora, tá, pessoal? Deixo mais larguinho Deixa eu fazer de tudo Pra não Embaçar aqui Pra vocês verem certinho Então, ó Entrei aqui De frente pra trás No meu primeiro ponto baixo Tá vendo, ó Aí aqui É o meu A minha correntinha Que eu fiz pra finalizar Tá vendo? Eu vou entrar nela, ó Indo pra trás Tá vendo? Ó Deixa eu só Aqui Beleza? Deixa eu começar de novo Aqui com vocês Ó Deixa eu entrar aqui Na minha agulha Ó Entrei aqui No meu primeiro Pontinho baixo Aqui Não puxo tudo agora Tá vendo, ó Aí eu vou entrar Na alcinha de trás Da minha correntinha Que eu fiz Pra finalizar Ó Aí agora Eu vou, pessoal Devagarzinho Puxando Ó E fechando ele Tá vendo, ó Desse jeito Ó Até ele ficar assim Parecendo uma florzinha Tá vendo? Aí, pessoal Tá vendo que eu tenho aqui O fiozinho Que eu iniciei Eu vou entrar aqui, ó Qualquer lugarzinho aqui E vou sair No oposto Desse fiozinho Tá vendo? Porque depois Na hora de dar um nozinho Eu preciso ter um de cada lado Aí sair aqui, ó No oposto Desse fiozinho E aí, ó Eu já tenho dois fiozinhos Pra dar um nozinho E aqui eu já tenho O meu pompomzinho Tá vendo? É bem simplesinho, tá, pessoal? Eu não quis fazer nada Muito elaborado, não Aí você vai precisar, pessoal De cinco pomponzinhos Três Pro corpinho dele Pra roupinha E dois Um pra cada sapatinho Tá bom? Então eu já tenho Quatro prontinho aqui Um já tá no meu sapatinho Façam aí Os cinco de vocês Tá vendo? E já deixo reservadinho ali Ó, agora com o seu fio cereja Sua agulha de número dois e meio Você vai fazer aí A sua bexiga Eu já me adiantei aqui, pessoal E fiz praticamente ela inteira A gente só vai trabalhar juntos aqui O biquinho dela, tá? Eu vou deixar a receita, pessoal Aqui do ladinho, tá? Não tem segredo nenhum, pessoal Tá vendo? Ó, eu vou deixar o passo a passo Dela direitinho aqui, ó Bem bonitinho Você vai dar uma pause aí Vai passar pro seu caderninho Ou vai fazer olhando pra telinha mesmo Como você achar melhor Aí, pessoal A receita vai parar aqui, ó Nas diminuições Que totalizaram Seis pontos baixos Exatamente aqui Vai encher essa bexiguinha Tá vendo, ó? E quando chegar aqui, pessoal Que você trabalhou as seis diminuições A gente vai trabalhar o biquinho Dessa bexiga, tá? E como a gente vai fazer isso? Da seguinte forma A gente vai fazer, pessoal Um ponto baixo E um aumento Tá? Só que Vamos fazer isso Nas alcinhas Da frente Tá, ó Vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês Ó Alcinhas da frente Então, vou fazer um ponto baixo Alcinha da frente seguinte Um aumento Um ponto baixo Alcinha da frente seguinte Um aumento Um aumento Alcinha da frente seguinte Ó Vocês me desculpem Mas hoje a minha câmera Ela não tá colaborando comigo, tá? Alcinha da frente Um ponto baixo Alcinha da frente Um aumento Um aumento E a gente totaliza aqui, pessoal Nove pontos baixos, tá? Aí eu vou tirar aqui Meu marcador Tá vendo? Vou fazer aqui Um baixíssimo Pra finalizar Ó Vou cortar, pessoal Apenas deixando Pra arrematar Tá bom? Aí O que a gente vai fazer, ó Tá vendo? Um pedacinho de fio Eu vou passar aqui Na minha agulha Ó Vou fazer aquele esqueminha De arremate Tá vendo? Ó Vou pular um aqui, ó Venho aqui Vou passar aqui Na alcinha de trás E aí, pessoal Ó Eu vou tentar levar Até ali, ó Onde tá o buraquinho, tá? Então, ó Vou passar Passei aqui Deixei bonitinho aqui O arremate Tá vendo, ó Aí eu vou tentar levar Pessoal Até aqui embaixo, ó Tá vendo? Onde eu trabalhei A minha última carreirinha Antes de trabalhar As alcinhas da frente Quando chegar aqui Pessoal Não repuxe muito, tá? A gente vai cruzar Um pouquinho aqui, ó Pra gente fechar Esse buraquinho Não sei se vocês vão conseguir Enxergar muito bem, ó Tá vendo, ó Aí a gente vai dar Umas cruzadas aqui Com o fio, ó Ó Não precisa fazer muito, tá, pessoal? Porque Isso aqui vai ficar ali Paradinho na mãozinha dele, ó Tá vendo? Que a gente fecha lá O buraquinho Dá uma puxadinha Arruma Bonitinho Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nozinho Opa Pessoal Quando o meu fio Tá curtinho assim, ó Eu faço o quê? Eu pego aqui, ó Dou um nozinho aqui Eu vou dar um só, pessoal Porque o meu fiozinho Ficou muito curto, tá? Mas Vocês podem dar dois nozinho aí Sem problema nenhum Entro aqui Puxo aqui, ó Dou uma fofadinha E tá pronto A nossa bexiguinha Aí é só você dar uma modeladinha nela, ó Tá vendo? Pra ela ficar bem redondinha Aí, pessoal Pra nossa bexiga ficar prontinha Você vai pegar aí O seu arame, tá? Seguinte, pessoal Esse amigurumi Não é um amigurumi Para crianças pequenininhas, tá? Mas Caso você esteja fazendo E uma criança vai pegar Alguma coisa do tipo Pessoal Esqueça o arame, tá? Por favor Sempre falo aqui Vou repetir sempre Peças aramadas Não são pra crianças Que não sabem brincar Tá bom? Manusear ali o amigurumi Ok? Então Se por um acaso Porque como o nosso penuais Ficou bem fofinho Se por um acaso Alguma criança For pegar For brincar Esqueça esse arame, ok? O que a gente vai fazer aqui nele? Eu vou virar essa pontinha Ó E a pontinha Que vai ficar embaixo Para ficar um efeito Mais bonitinho Eu não vou virar Por isso O risco, tá? Então Para ficar ali na coleção Sem problema nenhum Se uma criança For ter acesso Pelo amor de Deus Esqueça esse arame, ok? Seja dobrado ou não Feito isso, pessoal A gente vai fazer o que? A gente vai Enfiar aqui A parte dobrada E tentar levar ela Um pouquinho Para dentro Tá vendo? Por que a gente dobrou ela? Porque aí ela não tem perigo de sair Ela vai se entrelaçar lá dentro E não tem perigo de sair, tá? Aí você vai aqui Enfiando ela Até ela chegar mais Para o meinho Para ficar bem firminho, tá? Pessoal, olha só Prontinha a minha bexiguinha Tá, ó Só deixar ela retinha depois E depois a gente colocar Na mãozinha Do nosso Pennywise, tá? Então Aqui está a bexiguinha Prontinha Eu vou pegar aqui Agulha, tesoura E vamos começar a montar O nosso Pennywise Pessoal Primeira coisa Que a gente vai começar Fazendo aqui É costurando a cabecinha No corpinho, tá? Então agora Esqueça o apego No cabelinho, tá pessoal? Depois a gente Ajeita ele tudo de novo Que, ó Já temos um lado Da cabeça E já temos um lado Do corpinho Ou seja Precisamos colocar Retinho, tá pessoal? Então nós temos aqui O finalzinho do trabalho Você vai, ó Colocar bem retinho Tá vendo, ó? Coloquei bem retinho Aqui, ó Vou colocar de ponta cabeça Pra mim poder alfinetar Visualizando, tá? E aí a gente vai fazer o que? Alfinetar Bem alfinetadinho Essa costura aqui Não é como a gente Estava fazendo lá Nos bichinhos do Ti Se você é novo Ou nova por aqui Bichinhos do Ti São os bichinhos Que eu faço aqui Pro meu canal, tá pessoal? Então Se você quiser conhecer Tem uma playlist Com os bichinhos do Ti, tá? Então lá a gente Tem a mesma quantidade De ponto no corpinho E na cabeça Que a cabeça é aberta Aqui a cabecinha Tá fechada, tá pessoal? Então A gente tem que alfinetar Pra ter uma costura Bem retinha, tá? Então, ó Tá vendo, ó? Retinho Bonitinho Vou colocar até mais Um pouquinho aqui na frente Ó E agora, pessoal, ó Minha agulha já tá aqui Prontinha Agora eu vou começar A costurar aqui Junto com vocês, tá? Esqueçam aqui O apego com o cabelo Um pouquinho Então vamos lá Eu vou fazer a costura Junto com vocês, pessoal Porque Essa costura Eu nunca fiz com vocês, tá? E o pessoal tá gostando De acompanhar Então, ó Entrei na cabecinha O segredo Por uma costura bonita, pessoal É não pegar muito longe, tá? Então, ó Aqui tá na cabecinha Tá vendo? Quando eu for pegar embaixo Eu entro Na mesma direção Que tá em cima Só que sai um pouquinho Mais à frente Pouquinho, pessoal Não saia muito longe Pra você não ficar Com uma costura Espaçada, sabe? Ó Sempre ir puxando Sempre ir puxando Bonitinho, tá, pessoal? Ó Então, ó Aqui tá O meu fio Tá vendo? Eu entro aqui Na mesma direção E saio um pouquinho Mais pra frente E sempre respeitando Ó Por isso que é bom Alfinetar Porque quando a gente Tem uma peça Com a mesma quantidade Embaixo e em cima Batendo uma na outra É mais fácil Aqui não Então aqui a gente Precisa alfinetar Pra saber direitinho Onde a gente Vai costurar Tá vendo? Então aqui Eu entro aqui Ó Pertinho Saio aqui E uma coisa também Pessoal Tá vendo que a costura Não tá ficando bonita? Desmancha Desmancha Começa a costurar de novo Não tenha preguiça Sabe? Porque Não tá ficando legal Para Começa de novo Ó Tá vendo? Aí embaixo Eu entro Na mesma direção Só que saio Um pouquinho Mais pra frente Ó Em cima A mesma coisa Ó Tira os alfinetes Onde eu já costurei Pra ele não te incomodar Ó Ó Tá vendo como fica Bem bonitinho Toma um puxadinho Ó Toma um puxadinho Ó Tira os alfinetes Tira os alfinetes Aí, pessoal, sempre falo, ó, tá chegando no finalzinho da costura, olha pra vocês verem que bonitinho, tá vendo, ó? Aí você vai ver, você precisa de, ó, a cabeça fica bem firme, tá, pessoal? Não precisa colocar nada, pelo menos, a não ser que tenha feito algum trechinho aí que não bateu, tá? Mas, ó, tá certinho a cabeça, firminha, eu vou colocar mais um pouquinho, bem pouquinho de enchimento aqui, ó, só pra dar uma recheadinha, ó, é bem pouquinho, ó, é pouquinha coisa, ó, aí a gente pode já... ...finalizar aqui a nossa costura. Deixa eu ver onde eu peguei aqui. Aí, ó, aqui eu já vou dar o meu nozinho. Tá vendo? Puxo bonitinho. E aí, eu dou um outro nozinho, cuidado com o outro nozinho, pessoal, onde você pega. Por quê? Dependendo de onde você pegar, você pode criar um nozinho feio aqui, eu já fiz isso. Então, tem que tomar cuidado onde a gente pega pra fazer o último nozinho. Dou mais um nozinho, bonitinho, aí eu entro bem perto aqui de onde eu fiz os meus nozinhos, ó, puxo aqui. Aí, eu dou uma desamassadinha aqui, arrumo a minha cabecinha e, ó, tá costurado a nossa cabecinha, tá vendo? Olha que belezinha, que coisinha mais fofa. Então, cabecinha, ok. Então, fiz junto com vocês. Espero que vocês estejam acompanhando a montagem, tá, pessoal? Porque eu tô fazendo tudinho com vocês, tá? Então, vamos pra próxima parte. Pessoal, agora a gente vai colocar os bracinhos, tá? Seguinte, onde a gente teve os degraizinhos aqui, vai ficar pra dentro, tá? Então, já deixa ali no sentido pra dentro pra gente não correr o risco. Porque eu já deixei, às vezes, algum trabalho tudo certinho pra não colocar a parte do degrau pra fora. E, no fim, acabou que mexeu e ficou, tá? Então, a gente já deixa aqui prontinho, tá? Pega aí um pedacinho do seu fio na cor aço, tá bom? E aí, quem me acompanha pode pensar, Tiago, você não gosta de colocar botão? Seguinte, pessoal. A gente teve todo um trabalho pra fazer essa parte aqui mais arredondada, tá vendo? Pra ficar mais fofinho, que é a roupinha do Pennywise. Se eu colocar um botão aqui, esse botão vai apertar essa roupa. E eu vou perder esse efeito mais fofinho aqui. Só por isso que eu não coloquei botão, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? O mesmo esquema. Então, quem me acompanha aí, meus trabalhos, já sabe direitinho como que é. Ó, peguei aqui o meu primeiro bracinho. Então, ó, aqui tá o comecinho do meu trabalho, tá, pessoal? Vou pegar aqui no meio da partinha redondinha aqui, tá vendo? Ó, peguei aqui mais ou menos uns dois pontinhos. Ó, deixa eu fazer uma marcação aqui no corpinho pra facilitar pra vocês, tá? Então, no corpinho aqui a gente vai contar, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, tá? Só pra facilitar aqui pra gente, tá bom? Ó. Beleza. Então, ó, deixa aqui um pedaço pra mim dar o meu nozinho. Aí eu entro aqui, ó, tá vendo a direção? Entro aqui, tiro o alfinete. Saio aqui, ó. Aí aqui eu pego, ó, olha aqui o ladinho, tá, ó. Então, eu vejo aqui certinho também onde eu vou pegar pra não ficar errado. Ó. E agora eu posso fazer o caminho de volta, tá, pessoal? Então, agora a gente vê como ficou esse bracinho, né? Como sempre, a gente faz um braço, vê como ele ficou, bonitinho, ó. Tá vendo? Tem que ter espaço, viu, pessoal? Entre o pescocinho aqui, tá? Aí a gente agora faz o quê? Puxa esse bracinho. E já pode finalizar aqui, ó. Não precisa, pessoal, puxar muito, tá? Ó. Não precisa puxar muito. Senão você vai afinar o seu palhacinho aí, tá? Então, eu vou dar aqui meus três nozinhos. Ah, pessoal, e eu estou usando um fio só, tá bom? Não achei necessidade de usar dois pra esse trabalho. Caso você queira usar, pode usar, tá? Não tem problema nenhum. Eu exagerei aqui na minha quantidade de fio, pessoal. Deixa eu passar outra pontinha aqui, pra gente arrematar agora. Aí eu faço o quê, ó? Venho aqui, ó, debaixo do bracinho. E levo meu fio aqui pra algum lugar. E aí, ó. Me certifica o que tá certinho. Ó, tá vendo? Aí eu posso cortar. Cortei. Tá tudo bonitinho, meu palhacinho. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar o babadinho aqui, ó, do pescoço. Certifica que o lado certinho tá pra cima, tá, pessoal? Ó. Aí, ó, você vai fazer o quê? Você vai certificar também que tá tudo certinho, ó. Tá vendo, ó? Que não tá virado. Ó. Parte que a gente vai colocar envolvendo o pescoço dele, tá? Tá vendo? Não tá virado. Aí, você vai envolver aqui no pescocinho dele, ó. E aí, deixa eu arrumar aqui e mostro pra vocês. Tá vendo? Vou colocar aqui na minha agulha. E agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu tentar, aí. Aqui, ó. É a parte de baixo. A gente pega aqui, ó. Lembra que a gente tem as correntinhas? Pego aqui. Aí, eu venho aqui mais na partezinha do meio. Deixa eu colocar aqui embaixo, pessoal, porque eu não tô conseguindo costurar. E ver, ó. Aí, você vem aqui, ó. Essa outra correntinha, ó. E aí, a gente pode dar um nozinho aqui, ó. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai esconder esse fiozinho, tá, pessoal? Então, eu vou levar ele aqui pra trás. Ó. Eu levo ele pra trás. E aqui, ó. Eu vou escondendo ele, ó. Eu vou levando ele nos fiozinhos aqui, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. Ó. E aí, depois, o que que eu vou fazer aqui? Aquele esqueminha de dividir a linha, tá? Então, eu divido a linha. Levo uma pra cada lado e dou os nozinhos, tá? O mesmo que a gente fez aqui, ok? Pessoal, depois que vocês arremataram aí os fiozinhos, a gente vai fazer o quê? A gente vai agora ajeitar, ó. Tá vendo? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar, pessoal, é uma parte aqui do bracinho bonitinha assim, tá vendo, ó? Pra não atrapalhar o bracinho. Aí, vocês acertam aqui, ó. Bem bonitinho, ó. O pescocinho dele. Aqui atrás, ó. A mesma coisa, ó. Vai acertando aqui, bonitinho. Tá vendo, ó? Praticamente, já tá bem bonitinho, né? Ó. Bem bonitinho. Dá aquela apertadinha no pescocinho dele, tá vendo, ó? Que belezinha que ficou. Essa partezinha assim, a gente vira também. Deixa eu virar essa aqui, pra ficar bonitinho. Ó. Tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, você vai pegar aqui, os pomponzinhos, e eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer. Vocês vão pregar, pessoal, ó. Vocês vão pregar, deixa eu só deixar aqui livre, deixar a cabecinha dele arrumadinha, bonitinha. Um aqui, no meio, entre os detalhes, um aqui e um aqui. Aí, vocês vão dividir, pessoal, da maneira que vocês acharem melhor aí, porque não tem muito bem, um segredo aqui não, tá? Então, ó. Tá vendo, ó? Tá bonitinho aqui, a pontinha pra frente, lembra? E aqui, as duas pontinhas. O que que eu faço, ó? Vejo o meio, belisco aqui, um pontinho apenas, tá? Deixa eu tirar minha agulha pra ficar mais fácil. E aqui, ó, eu dou dois nozinhos, ó. Bem apertadinho, tá, ó? Dois nozinhos. Bem apertadinho. Não vou dar mais que dois nozinhos, tá, pessoal? Se você achar necessidade, pode dar. Eu não vejo necessidade de mais que dois. Coloco aqui os meus fios, ó, bonitinho. Aí, eu vou entrar, pessoal, pra esconder o fio, bem onde eu entrei pra dar um nozinho, tá? Aí, ó. Vim aqui atrás mesmo, me certifico que tá tudo puxadinho. Ó. Tá prontinho o outro pompomzinho, tá vendo? Vou colocar meus outros aqui e aí vocês já vejam certinho onde eu coloquei. Pessoal, olha só. Coloquei aqui, tá? Meus pompons. E agora vocês, ó, vou deixar bem pertinho da telinha, caso vocês queiram se basear aí e colocar no mesmo lugarzinho, tá, ó? Ok? Ó. E agora, pessoal, o pompomzinho do sapatinho dele é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, junto com vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, bem na pontinha, tá, ó? Na pontinha do sapatinho dele. Então, belisquem aí um lugarzinho bem na pontinha. Ó. Mesma coisa, ó. Dois nozinhos. Dois nozinhos. E esconder o fiozinho agora, tá? Pessoal, colocamos tudo o que precisava. Olha que belezinha. Olha isso. Que coisa magnífica. Tá vendo? Agora é o seguinte, pessoal. A bexiguinha, eu coloquei na mãozinha e eu surpreendi com que você deixe, não cole, não costure nada, até pra você poder brincar com a mãozinha. Então, você vai pegar um alfinetezinho, de preferência, se você tiver um cinza melhor ainda, você vai dobrar a mãozinha dele, ó, colocar aqui, tá vendo, ó? Colocar a mãozinha dele aqui. E aí, a bexiguinha, a gente vai colocar aqui depois, porém, olha a cabeleira desse Pennywise. A gente agora vai finalizar o cabelinho dele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é arrematar esses pontinhos. Aqui do lado, pessoal, como os pontinhos estão tudo bem niveladinho pra baixo, ó, não tem essa necessidade, ó. Aqui, como fica esses risquinhos, eu não acho bonito. Então, a gente vai arrematar aqui e já vai deixar o cabelo dele top. Pessoal, agora você vai pegar um restinho de lã que saiu na sua rasqueadeira ou qualquer outra ferramenta que você tenha usado. Caso você tenha jogado tudo fora neste momento, pegue uns pedacinhos de lã e vai escovando aí em qualquer cantinho que vai soltar um pouquinho, tá? Aí, pessoal, depois que você tiver, você vai deixar ele mais compridinho assim e a gente vai começar agora, ó, tampando aqui, tá vendo, ó? Essa partezinha. Aqui não tem necessidade, pessoal, porque olha como que fica bonitinho. Aqui, eu quero suavizar esses risquinhos, tá vendo? Então, por isso que eu vou apenas arrematar esta parte, tá? Feito isso, você vai deixar aqui bem bonitinho, ó. Bem bonitinho aqui assim, ó. E a gente coloca aqui e vê como que ficou, tá vendo, ó? Aí, a gente começa a alfinetar aqui, ó. Ó. Tampando esse detalhezinho aqui que não ficou muito esteticamente bonito, tá? Aqui você pode levar, pessoal, pra cabecinha, porque aqui a gente não tem muito onde pegar aqui na frente, tá? Então, você pode dar umas agulhadinhas, ó, levando pra cabecinha, tá? Aqui na base. Aí, aqui, a gente pode pôr no cabelinho mesmo, tá? Ó. Aí, aqui, a gente faz um cabelinho. Aqui, não. Aqui, a gente tem que fazer aqui na basezinha mesmo, ó. Ó. Aí, aqui, não. Aqui, a gente tem um cabelinho, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai fazendo até prender essa partezinha aqui, ó. Cuidado pra não perder a entradinha do cabelo dele, tá? Faz assim, ó. Ó. E aí, agora, aqui em cima, ó, onde você vê que ficou, a gente vai já ajeitar o topetinho dele, ó. E já vai começar aqui, alfinetar aqui, pra prender aqui em cima também, ó. Tá vendo, ó? Ó. Como a gente deixa bonitinho aqui e arremata, ó. Você vê que faltou um pouquinho? Você dá uma puxadinha aqui, ó. Agora, pra já a gente alfinetar tudo de uma vez só, a gente já vai deixar o cabelinho dele bonitinho, ó. Bonitinho. E agora, pessoal, ó, lembra que eu falei pra vocês pentear e ir fazendo esse formatinho? A gente vai agora acertar aqui, ó. E agora, a gente vai alfinetar, agulhar, tá vendo, ó? Agulhar aqui. Pra já a gente fixar bem ele. Tchau. 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 Amém. Olha que bonitinho que ficou aqui, tá vendo, ó? A gente sumiu com aquela parte. Agora aqui atrás, ó, a gente vai agulhar também. Pessoal, até onde vocês vão agulhar o cabelinho de vocês? Tá vendo, ó? Até vocês sentirem, ó, que ele tá firme na mão, tá? Se você pegar a mão aqui e chacolhar, você vai desmanchar, mas até você sentir, ó, que ele tá firminho na sua mão, tá vendo, ó? Olha aqui pra vocês verem, ó. Então, tendo, é como eu disse na aula da cabecinha, tendo aí o modelado do cabelinho, é só você agulhar. Aí, quando você sentir, pessoal, que ele tá todo fixo, ó, que ele tá gostosinho na mão aqui, ó, todo pregadinho, aí você pode parar de agulhar ele, tá, ó? Tá tudo bonitinho, olha aqui atrás que belezinha que tá, tá vendo, ó? Aí você não precisa mais se preocupar, porque aí você consegue, ó, na mão mesmo, ó, tá vendo, ó? Ajeitar caso ele bagunce, tá vendo? Olha que belezinha. Olha aqui atrás, ó, tá vendo? Olha, que coisinha mais linda. Fala se não ficou encantador. Agora, pessoal, eu vou colocar a bexiguinha aqui junto com vocês pra gente finalizar. Bom, pessoal, tô aqui com a minha bexiguinha, tá? Aí você vai fazer o quê, ó? Colocar, vai dar uma enroscadinha, tá, pessoal? Porque eu não dei acabamento aqui no araminho, ó. Eu não virei a pontinha, então vai dar uma, ó. E aí, ó, você vai colocar o bracinho aqui, bem bonitinho, ó. Que coisinha mais linda. Aí você ajeita de novo o cabelinho dele, bonitinho. Ajeita aqui tudo bonitinho, ó. Se você quiser colocar esse bracinho aqui também, pessoal, você pode colocar um alfinetinho aqui também, tá vendo, ó? Você pode fazer aí do jeito que você quiser. Eu preferi deixar esse bracinho aqui, tá vendo, bonitinho? E deixar esse bracinho aqui, ó, viradinho com ele segurando a bexiguinha, tá vendo? Olha só que belezinha, pessoal. Olha isso. Fala se não ficou lindo demais este Pennywise. Eu tô apaixonado... Deixa eu só levantar mais o meu bracinho aqui. Eu tô muito apaixonado por esse Pennywise que ficou muito fofinho, né? Nem parece que ele é mal. Ficou muito, muito fofinho. Demais, demais, demais. E, pessoal, ó, finalizamos mais uma aula, mais uma receita, né? Que já vai aí pra nossa coleção de terror. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito mesmo, tá? Comentem bastante, pessoal. Curtam bastante porque, ó, eu já comentei isso aqui em algum vídeo. Eu trago mais amigurumis do universo dependendo do desempenho do vídeo, tá? Então, eu trouxe o Ghost Face. O Ghost Face foi um sucesso. É um sucesso até hoje. Muitas pessoas fazendo, muitas pessoas compartilhando, curtindo, comentando. E é isso que faz com que eu traga outros personagens desse universo, no caso, o terror. Então, quer ver mais terror aqui? Vai ser um prazer pra mim fazer. Porque eu amo muito. Mas bora me ajudar a divulgar o vídeo. Deixando muito, muito joinha pro YouTube entender que vocês estão gostando. Compartilhando, comentando, muito, muito mesmo. Pra me ajudar, ajudar a divulgar o vídeo, ajudar a divulgar o canal. E aí, dependendo do desempenho, pessoal, trago mais personagens aqui, tá? Inclusive, eu vou dar um spoiler. Tem muita gente querendo o Fred Kruger. Então, quem sabe, ele pode ser o próximo aí. Mas eu preciso da ajuda de vocês, ok? Então, ó, conto com vocês. Deixa o joinha, que não custa nada. Não cai o dedinho, tá bom? Deixa o joinha aí, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, tá gostando das coisas que estão vendo por aqui. Então, bora se inscrever aqui, ó. E ativando aquele sininho bonitinho com as aspinhas do lado. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado ou notificada, tá? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por tudo sempre. E até a próxima aula. E aí E aí E aí Obrigado.